E apesar da aproximação diplomática entre Rússia e China, hackers chineses estão de olho em dados oficiais do governo russo. Há quem acredite que os criminosos estejam trabalhando para tornar a China uma referência na tecnologia. Vamos entender essa história. A empresa de cibersegurança Checkpoint Research detectou uma operação de espionagem cibernética que tem como alvo os institutos de pesquisa de defesa da Rússia. Atribuída a hackers chineses, a operação possui técnicas de engenharia social para roubar informações confidenciais, especificamente relacionadas às sanções ocidentais contra o governo russo. De acordo com a Checkpoint, os hackers conseguiram evitar a detecção por quase 11 meses, usando ferramentas inéditas. Um carregador multicamada sofisticado e um backdoor apelidado de spinner. A campanha foi nomeada pela empresa como Twisted Panda para refletir a sofisticação das ferramentas e a atribuição à China. Foram identificados três alvos de pesquisa de defesa, dois na Rússia e um na Bielorrússia. As vítimas russas pertencem a uma holding de defesa estatal russa, a Rostec Corporation, atualmente o maior conglomerado da indústria de rádio eletrônica no país. O principal negócio das vítimas russas é o desenvolvimento e a fabricação de sistemas eletrônicos para fins de guerra, equipamentos militares especializados, estações de radar e meios de identificação do Estado. A Checkpoint Research acredita que o ataque é mais uma evidência de que a espionagem é um esforço sistemático e de longo prazo a serviço dos objetivos estratégicos da China para alcançar superioridade tecnológica e que os criminosos chineses patrocinados pelo Estado estão aproveitando a guerra em andamento entre a Rússia e a Ucrânia. E a LG lançou no Brasil um projetor capaz de reproduzir imagens em 4K e um monitor ergonômico bastante fácil de usar. Mas os preços desses produtos não são nada atraentes. Vamos acompanhar. A LG apresentou o projetor Cinebeam HU-715QW, que se destaca por projetar uma imagem de 120 polegadas a uma distância de apenas 35 centímetros da parede. As imagens geradas pelo produto impressionam, com resolução 4K e HDR, incluindo o recurso HDR Dynamic Tone Mapping, que ajusta o brilho da imagem a cada frame. Outro detalhe é que ele ajusta a tonalidade das cores, caso a projeção seja feita em uma parede que não é totalmente branca, por exemplo. O Cinebeam também conta com o recurso Brightness Optimizer 2, que adapta os níveis de brilho da projeção de acordo com a luz ambiente. O projetor roda WebOS e conta com apps de vários serviços de streaming. Assim, ele pode ser usado de forma independente, sem nenhum dispositivo conectado. Mas ele também é compatível com o Screen Mirroring, Apple AirPlay 2 e Bluetooth 4. Para quem preferir usar cabos, ele conta com três portas HDMI com e-arc e duas portas USB 2.0. O sistema de som integrado tem boa qualidade, com dois canais de 40 watts de potência total. Além disso, o projetor pode ser usado com outras duas caixas de som Bluetooth da LG para oferecer som surround com maior potência. A lâmpada tem uma vida útil de até 20 mil horas, segundo a LG. Com o preço sugerido de R$ 35 mil, ele certamente será privilégio de poucos. Já o monitor Ergo, com tela IPS QHD de 27 polegadas com HDR, tem tempo de resposta de 5 milissegundos e taxa de atualização de 75 Hz. Ele também conta com as tecnologias FreeSync da AMD e G-Sync da Nvidia. Ele foi lançado no Brasil para atender principalmente a quem trabalha de forma remota ou híbrida, com ajustes que tornam o uso mais ergonômico e confortável. Além disso, o monitor também é indicado para escritórios, já que é bem versátil e pode ter ângulo e altura ajustados de forma bem simples. Assim, pode ser usado por diferentes profissionais ao longo da semana. Embora custe bem mais barato que o projetor, esse também não é um produto barato. O LG Ergo tem preço sugerido de R$ 4 mil. R$ 5 mil.